Música Bom dia, eu estou muito, muito feliz, só quero falar uma coisa pra vocês Cara, não desista nunca, tá? Não desista Tenta, e tenta, e tenta, e tenta até conseguir, tá bom? Isso que aconteceu comigo, eu não desisti não, e deu certo comigo Tá? Você está entendendo do que eu estou falando, né? Então isso também pode ser na sua vida, na sua profissão, no seu trabalho, no seu estudo, tá bom? Não desista não, eu nunca esqueça que hoje é o melhor dia no mundo Deixa eu entender Olha, eu estou aqui com Lívia, olha E aí Lívia, tudo bem? Tudo ótimo Deu ruim um pouco? Hã? Deu ruim aqui? Deu ruim no joelho, vamos dar uma estabilizada Pra conseguir treinar, né? Depois que a doutora deu uma avaliada ali Aqui é a doutora, beleza? E aí, beleza pessoal? Estamos aqui dando um help pra esse joelho Indicando aqui o reforço muscular, tratar com dromalácea Agora a Lívia vai fazer uma bandagem Pra conseguir treinar hoje bem Isso aí, olha aqui gente Desviradinho Vamos deixar esse atleta aí forte Mas esse tem que botar todo dia Esse negócio tem que botar todo dia Vai te dar uma estabilidade pra luta ali, né? Pra fazer o teu... Olha aí gente Agora a gente bota uma pra... Bonitinho assim Tá legal, né? Traz o teu joelho pra baixo aqui Aqui Aí Somente a gueira We are the champions, my friend And we'll keep on fighting Till the end Vinando a fera brava aí Vai estar lutando logo Vai arrancar a cabeça aí De algum maluco aí Parece que tomei um banho, né? Não tô não Sua Parece uma louca aqui Ah Não seria não, sacanagem Esquece Vocês acham que acabou pra hoje? É nada Gente Agora tô indo a comer uma coisa com meu amigo Às seis e meia entro no segundo treino Beleza? Ficam ligados Ficam ligados É a produção de Smokymo Такая музыка, я чувствую, что я обязан Написать очередную грустную песню про Айзу По мази так было бы правильно Мы сняли бы сопливый клип и на радио ее взяли бы Рассказал бы как сильно я люблю свою жену Просил бы простить меня за то, что плохо себя веду В кадре снял бы сына и Москву-реку Я держу его за руку, но берегу и выиграл бы стабильно Но тут другая картина, душа избита в отделе Пошляю сверху полку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА e aí ocrenando a terra brava aí que vai estar lutando novo para arrancar a cabeça oi gente boa tarde como vocês estão meu deus tô com muita saudade de vocês do instagram gente teremos um ótimo dia e um ótimo fim da semana oi gente boa tarde Trying to get to you É nóis 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 Sacos, beleza? Acabei agora de fazer um postagem no meu feed sobre modernizes persianas. Gente, eles são uma empresa maravilhosa. Eles fizeram curtinhas na casa toda, tá? Eles colocaram na cozinha, no quarto da minha mãe, no meu quarto, no quarto da minha irmã, na sala, jantar, em todo lugar. Foi um trabalho maravilhoso. Eles entregaram tudo no horário certo. Eles não atrasaram nem um dia, nem um dia mesmo. Cara, não fizeram nenhuma sujeira nem nada, cara. Foram várias pessoas, colocaram com muita calma. Então eu indico a todos vocês, se vocês quiserem também fazer umas curtinhas e dormir no escuro, que é muito bom, conta com eles, tá bom? Vou deixar a arroba deles aqui embaixo. E também, bora assistir o vídeo que eu postei lá no meu story. Tamo junto! Tamo gravando aqui? Vai, vai, tem um tac, tac, todos merecem o céu. Um tac, tac, um tac, tac, todos merecem o céu. Vai dar algum, vou pro invés. Acabou... Já foi ano 3. Foi ano 3? Acabou sua cena, então tá bom. Chama próximo. Obrigado, meu senhor. Caché aqui no... Acabou, eu recebe. Lá, lá no fundão. Muito obrigado, viu? Gratidão. Valeu, tamo junto, querido. Agora... Próximo, quem vai agora? Próximo? Eu quero fazer com ele. Agora eu? Vai salvar você. Não, a... Aprim não vai? Tá, tá, beleza. Tamo gravando aqui. Agora... Todos merecem o céu, mas alguns vão pro inferno, vai. Parou a música. Doocê vai ser tristeza. O meu amor Contigo vai seguir. Clich, clack, pum, 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 pum. Tamo aqui na Paulista, gravando mais ó... Fiz um clipe desse moço... Ó, agora tá pra mim! Se liga, se liga, se liga, se liga. Mais um story, ó. E aí, o que vocês acham? Céu ou inferno? Pra onde que a morte vai? Votem aí. Todos merecem o céu. Todos merecem o céu. Gente, meia, meia, meia. Olha que número! Ó, até me assustei. Olha meu cabelo. Eita, meu! Alguém ouviu o barulho de um gatinho? É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem mesmo Estou aqui em Goiânia, gente. Esse maluco me liga cinco da manhã Porque nos compromissos são às sete. Leonardo, o que você acha disso? Cinco da duas horas antecipado. Não, juro! Acordo! Eu falei, o que foi? Aconteceu uma coisa, alguém morreu. Não! Sete da manhã, nos compromissos. Falei, tá! Mas cinco da manhã tá me ligado pra quê? Fala aí, pô! Pra que me ligou cinco da manhã? A gente quer acordar o cara. Pra fazer o quê? Arruma duas horas. Eu tô indo pro casamento? Ele vai acordar atrasado? Vem pro casamento ou acordou duas horas antes, porra? Né, Leonardo? Ele vai acordar atrasado? Ele é louco, mano. O que vai acontecer? É, vai sobrar tudo no do Alicêuda aí. Esquece, esquece. Tamo junto, Leonardo. Valeu, irmão. Nós, pô, mais um dia. Viva! Mais um dia na vida. Eu agradeço a Deus. Iiii!